Feta Elias, olha o que é o poder de uma notícia do inferno, olha, você tem que entender isso aqui, então Jezabel mandou um mensageiro, às vezes quando o diabo não vem pessoalmente, passora Celina, ele manda os mensageiros dele para falar, olha que coisa forte isso aqui irmãos, Jezabel não foi pessoalmente não, dica para o seu irmão, cuidado com os mensageiros do diabo, fala para ele aí, porque nem sempre ele vem pessoalmente, olha aqui, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, vão ver a mensagem de vitória, de bênção, olha que mensagem maravilhosa, mensagem que joga para cima, mensagem que gera fé, será que foi isso? E disse assim, assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles, verso de número 4, depois que Elias, ouviu essa mensagem do diabo, que Jezabel disse que iria matá-lo, olha a reação, estou falando de um profeta, eu não estou falando de qualquer um não, eu não estou falando de alguém de uma intimidade com Deus mediana não, estou falando de alguém que orava e Deus mandava fogo, você está entendendo o nível? Eu estou falando de alguém que venceu numa tacada só, 750 profetas de Baal, eu estou falando de alguém, que foi chamado por Deus para o ministério, estou falando de alguém que Deus falava com ele, mas quando ele deu o ouvido para a notícia ruim, ele derrubou, olha a reação de Elias com aquela notícia ruim, ele porém entrou pelo deserto, quando ele ouviu aquela notícia ruim, ele partiu, para se esconder de todo mundo, por favor tome muito cuidado com uma pessoa que não te atende mais, ou alguém que não atende mais ninguém, ou alguém que está se isolando, isso é um quadro perigosíssimo, para a pessoa tirar a própria vida, quem está entendendo diz amém, Elias ele partiu para o deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro que é uma árvore, e por causa daquela notícia ruim, o que Elias pediu? Ele pediu a morte, ele falou eu vou morrer, tem notícia irmão, que ela tenta trazer morte para nós, tem notícia que ela vem, para tentar nos fazer, desistir de viver, tem notícia que ela vem, para nos derrubar, para nos arrebentar, que Elias por causa de uma notícia, eu estou falando de uma notícia, pediu a morte dizendo, basta ó Senhor, toma agora a minha vida, eu quero morrer, eu quero desistir, irmãos, veja como é algo do inferno, uma notícia mal, veja como que a notícia do inferno, ela vem para matar, roubar e destruir, pessoas de Deus, pessoas cristãs, pessoas de fé, Elias era um cara de fé, Elias era um cara, que tinha intimidade com Deus, que tinha comunhão com Deus, então você que é de Deus, não dê ouvido a má notícia, não receba e não passe para frente, tome essa atitude, Elias decidiu morrer, porém, como eu disse, o céu não está em quarentena, de lá ainda vem resposta, vitória e milagre, verso de número 5, deitou-se Elias, debaixo do zimbro, dormiu, e Deus enviou um anjo até Elias, eu quero ser um anjo de Deus, na sua vida nesta noite, para Deus te tocar, quem recebe da glória, Deus enviou um anjo, e aquele anjo, tocou em Elias, que o Espírito Santo, te toque nesta noite, que a palavra de Deus, que está sendo a minha boca, te toque nesta noite, ele disse, levanta-te e come, verso 6, ele olhou, e eis que a sua cabeceira, estava um pão cozido, sobre brasa, e uma botija de água, comeu, bebeu, mas a notícia, foi tão ruim, que ele recebeu, que ele não conseguiu, ficar de pé, tem notícia, que vem para nos derrubar, gente, desculpa a sinceridade, eu já recebi notícia, quando eu dava ouvido, para a má notícia, eu fiquei dois dias, sem conseguir sair da cama, eu lembro uma vez, tem muitos anos, a igreja estava começando aqui, só que a nossa igreja, o que Deus fez aqui, irmão, é Deus, não tem como explicar, tem 18 anos, que eu estou aqui, mas eu me lembro, que com 5 anos, apenas, foi uma explosão, de crescimento, e uma pessoa, se levantou contra mim, de forma pesada, e eu fui ameaçado, de morte nessa cidade, e eu, muito, muito novo, muito, sem experiência, de vida, mas com muita experiência, com Deus, mas a minha vida, altar, pregar, sem, sem, experiência, de vida, essa é a verdade, hoje, eu tenho, muito mais experiência, de vida, mas, só pregando, 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 fazendo a obra, curando o enfermo, libertando o cativo, oprimido, ganhando alma, batizando, mas, quando eu fui ameaçado, de morte, que, falou comigo assim, essa cidade, é muito, pequena, você é forasteiro, você veio de Belo Horizonte, vai embora daqui, aquilo, aquilo me derrubou, hoje, se alguém, falar isso comigo, eu ri, eu, 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 mas, naquela época, a notícia, me derrubou, irmão, Robson, eu fiquei dois dias, sem conseguir, levantar da cama direito, levantava só para, ir no banheiro, tremendo, por isso, que eu estou pregando, sobre Elias, eu consigo entender, um pouquinho, do que Elias viveu, porque, isso aqui, não era demônio, que fez Elias, entrar nessa depressão, e querer morrer, isso aqui, foi uma notícia ruim, porque Elias, não era endemoniado, porque entendeu, diz amém, nem tudo é demônio, a notícia ruim, ela apodrece os ossos, a notícia ruim, ela tira força, ele exercebe a visita do anjo, ele deita e dorme, verso de número 7, voltou, o anjo, pela segunda vez, sabe porquê? porque Deus, ele nunca vai desistir, de mim, nem de você, quem recebe da glória, levanta a mão e diga assim, o meu Deus, jamais, desistirá, da minha vida, aplauda o Senhor, aplausos, o anjo, volta, pela segunda vez, ele disse, levanta, te come, porque, o caminho, a viagem, será longa, em outras palavras, eu estou aqui, para trazer uma notícia, que você vai chegar, no seu lugar, de destino, você vai chegar, no lugar da vitória, você vai chegar, no teu alvo, eu profetizo irmão, que aquilo que você sonha, Deus vai te colocar lá, Deus, ele é poderoso, para mover céus, para mover terra, para mexer com tudo, é Deus, ele é dono de tudo, ele é senhor de tudo, ele sabe de tudo, ele tem o poder de tudo, ele tem o controle, de tudo, arrabaçou, verso 8, levantou-se, pois, aquele que estava caído, haha, a notícia ruim, vem para derrubar, mas a notícia boa, vem para levantar, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força, daquela comida, daquela notícia boa, daquele pão, que representa Jesus, daquela água, que simboliza o Espírito Santo, com a força, daquela comida, ele levantou, e caminhou, 40 dias, 40 noites, até Oreb, ah pastor, não entendi, Deus vai trazer notícia boa, para te dar força, para você lutar, para você caminhar, para você chegar lá, pode ser impossível, aos olhos dos homens, mas Deus vai mover, Deus faz, as Deus age, Deus dá a vida, Deus tira a vida, Deus levanta, Deus manifesta, mas você vai chegar lá, se crer, diga amém, e Elias, com essa notícia boa, ele chega, no lugar, que Deus queria, que ele tivesse, e depois, que ele chegou, no lugar, que Deus queria, sabe o que aconteceu? Deus falou, com ele, a minha mensagem, começa, com Satanás, através, de Jezabel, falando com Elias, trazendo notícia ruim, do inferno, só vem notícia ruim, mas a minha mensagem, termina, no versículo, de número 9, com Deus, do céu, trazendo notícia, boa, para Elias, ali entrou Elias, de uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio, oh glória, não mais a palavra, da morte, não mais a palavra, da destruição, não mais a palavra, da depressão, não mais a palavra, da dor, mas é a palavra, do Senhor, eu profetizo, você não vai dar ouvido, para a notícia do inferno, você vai dar ouvido, para a notícia do céu, quem recebe, aplauda ele, nesta hora, e eu fecho a Bíblia, e encerro aqui, quem você, vai dar ouvido, para a notícia, do inferno, que só vem para matar, roubar, e destruir, ou para a notícia, do céu, que vem para nos dar, vida e vida, com abundância, eu pergunto, igreja viva, você vai dar ouvido, para quem, para o céu, ou para o inferno, aí você levanta a mão, e declara, para o céu, em nome de Jesus, igreja viva, dá uma glória a Deus, igreja viva, dá uma aleluia, aí, você vai dar ouvido, para a notícia, do céu, ou do inferno, aplauda ele, igreja,